Também 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 Tenho pelo largo e os olhos negros Se me dan tu vida, te daré mi anhelo Se me dan tu sombra, te daré mi cuerpo Se me dan tu mano, tu coração e irmão, te daré sueño Por ti, não posso escapar De este dulce sueño que me está quemando Por ti, não posso escapar Perdi a um recuerdo, de um velho sozinho Que me está matando, que me vai matar Porque tu és o meu caminho, que se vai o meu sangue Porque eu mais quero, não posso esquecer Tu és o meu caminho, que se vai o meu sangue Porque eu mais quero, não posso esquecer Quando a luna caiga o sol, salga o sol Por onde saia, sempre te querrei Que me caiga a mi mañana, tu eres mi ser Quero harta joder, besos que não me deixaste E quero, não posso esquecer Para hacerme o meu sangue, não posso esquecer Que o meu sangue, não posso esquecer Que o meu sangue, não posso esquecer Por ti, não posso escapar Perdi a um velho sozinho, que me está matando Que me está matando, que me vai matar Porque tu és o meu caminho, que se vai o meu sangue Porque eu mais quero, não posso esquecer Porque eu mais quero, não posso esquecer Tu és o meu caminho, que se vai o meu sangue Porque eu mais quero, não posso esquecer 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 Obrigado.